Música Ora, boas pessoal Estamos aqui hoje para o quarto episódio de Jessicaos 3 Como eu vos tinha dito no terceiro episódio Se calhar ia gravar em seguida E estou mesmo a gravar em seguida Pessoal, eu também vou ficar muito aviciado neste jogo Este jogo está simplesmente Épico, como vocês têm visto Parem, deixa eu ver Ainda que ele está aqui Acho que a gente temos que Libertar aqui isto E acho que é isto Depois podemos fazer esta mesa, pessoal Por isso vamos lá para aqui Já estou aqui com o helicóptero Vamos lá, pessoal Espero que vocês estejam a gostar da série, pessoal Estou a curtir um mole de trazer esta série para vocês Para mim está a ser espetacular fazer isto É a primeira vez que estou a fazer uma série assim Mas estou a curtir um mole, pessoal Por isso, não se esqueçam Likezinho, comentário favorito Para continuar a trazer estas séries épicas Vamos lá, pessoal Está de helicóptero até que não está assim Estão muito longe E se calhar esta gente for ao passo Se calhar outra coisa Ah, o que é que vocês dizem, pessoal? A gente se calhar por cima Um bocadinho e depois... Depois chegamos lá para o mundo Vamos lá, pessoal E... Ai... 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 Vamos soltar Estou assim a borrar-se, pessoal Vamos lá Isso é mais emocionante Acho que a gente lá chegou Vamos ver se ele está a cambalhota Acho que ele estava aqui uma cambalhota Assim, é maluco Ou olha para ele Ou de uma linha artista Descuida este muito verba Até que eu sigo no meio de chão Vamos lá Acho que este vai ser um episódio Bem parecido ao episódio anterior Acho que a gente tem aquilo para fazer Porque temos a missão Mas... Se for um assim complicado De a gente dar conta daquilo A missão fica para o próximo episódio, pessoal Espero que vocês tenham gostado do episódio anterior Ali com aquela scooter Épica que aquilo andava a cara a essas pessoas Aquilo... Não é bom muitíssimo Vamos lá Um quilômetro e pouco Já temos a coisa a chegar Eu vou ter que destruir aquilo Para mim está estúpida Eu vou ter que destruir Este jogo é só para destruir Olha aqui Tem uma coisinha a estar Estou só para destruir outra vez aquilo Olha logo Outra primeira coisa Bum A porrada no focinho Ah, agora estamos a chegar O que é para fazer aqui? Ah, é para destruir isto? Tu não possas isto assim de maneira tipo Mais ou menos Assim? 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 Achas? Eu tenho a certeza Não é por nada Olha cá puta Acho que... Espera aí Falta aqui isto Espera aí Que eu preciso tirar aqui as armas Ai 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 Não era isto? Ai amor aí pessoal Desastre Desastre total Ai 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 Não era isto? Ai amor aí pessoal Desastre Desastre total Não é só para destruir isto Eu tenho que destruir as duas Sim Desastre As duas cada também tem que ser cidade Espera aí Puta Que pariu Pronto, já está Para manter as águilas de solta a noção Prontos e nosso E agora será que já temos a emissão disponível? Não Cada também temos que vir para aqui Vamos lá embora Vamos lá agora Vamos lá Ai aca puta meu Andaste-me com os cordas me deixando É tudo verdade contigo é tudo verdade É tudo verdade contigo é tudo verdade Vou guardar um missile Eu disse que eu vim acertar mas acertar O que é que há aqui mais para destruir? Aqui há muita coisa para destruir Estava meio um bocado estúpida mas Vamos lá Sai daqui meu Tu não alagas nada Aqui tens parvo Vamos aqui buscar armas que eu não gosto muito destas armas Sim que é isto Que é isto Mas o que é que vocês querem? Sai daqui maluco Vocês não tão maluco só que Não vai ficar aqui Não vou pegar aqui Entendido Eu vou pegar aqui porra, que eu não vou pegar aqui Mas não vou pegar aqui Não vou pegar aqui Estou enviando a apoio terrestre ao a eliminação O que é que se passa por aqui? Vai 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 Olha ali O Valkor também já está O que é que estás aqui a fazer? O que é que esta a fazer? O que é que está a fazer? Está bem Não estou a ver o que é que faltam A perder aqui Olha aqui Encontrada no objetivo o quanto antes Estes também já estão Mais, mais, olha ali O que é que falta mais pessoal? Isso era bandeira e falta um Daqueles coisas da propaganda Olha aqui onde ele está Vamos eçar a bandeira, onde é que é isso? Está aqui Pronto, já está Olha como foi fácil Mais uma garagem? E aí E agora já temos a missão de desligar Falta isto, a gente vai fazer isto Falta, fazemos isto só E a missão fica para o próximo episódio Ai! E aí E aí E aí Para visitar esta bonita ciudad costera? Estáis de suerte Rico Rodriguez ha echado a las fuerzas E aí 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 Levanta, levanta, levanta. Vamos lá pessoal. Que é pelo meio do mar. Olhar. Ai Jesus tu és um perigo. Tu és grande perigo. Aqui mesmo vamos arrebentar com isto. Não sei se sabe como é que é. Isto é para destruir, é para destruir. Se calhar estava um bocadinho perto demais. Vou levar os transformadores. Acabarás com o sumitistro de energia de legherdito. Né? Vállia cá a fís. Ai, amá. Ahn... Calha tem que destruir aquilo... Magnum... Ai, Jesus... Ai... Capão... Agora já está. Que que é que é mais? Ata que é que você pode passar de vamo. Não é fácil. Não está nada fácil. Não está nada fácil. Não é fácil. Será que tem um lugar com os seteiros? Você tem um frio? Você tem um frio? Não é fácil. Não é fácil. Você tem um frio? Deve-se dar mas...deve-te a ver O que é que estão os outros? Se calhar tenho que ficar aqui a espera Vamos lá desativar esta outra vez O de 60 Desativar 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 Ai que fatigo Ai que isso eu tenho de trabalhar É aqui Não destruiu Não destruiu É tipo isto aqui Vai salta Mas onde é que eles andam pá? Mas onde é que eles andam pá? Vai 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 desativam Não mate as caraças Não se tu estás pá Eu vou aqui Mas já estão ali São 3 Aqui está o outro e as outras estão para o outro lado Ai que burro Qui está Ai que burro Faltou uma pessoa A celeste Vai 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 Uma... Vou até destruir estes tanques E acabou Mano Para vocês descobrir onde está a outra antena Isso é que eu não sei Está aqui A antena também já está Falta uns tanques Está tão rio A antena mais tanques Estamos aqui no outro strike Destrói a lama Ah E acabou Puto Assim me gusta Para de atirar contra mim Vou até aqui O que é isso? Falta só um solo Onde é que está esse? Deve estar ali no fundo Será que é este? E resta? Não é resta É que será que ele está? É... Mas faltou um, tu sabes, este não sabes Vamos ficar a procurar ele Onde que será que o outro está? Não sei mesmo pessoal, onde é que será que o tanque está? O caminho errado Onde é que está o voto? Não sei se eu já destruí Ah está aqui Espera aí Vai tudo pelos ars Sim, já está pessoal Vamos ver o helicóptero Ah espetáculo É tanta coisa Bom pessoal, já estão Espero que tenham gostado deste episódio Foi um bocadinho diferente Foi epic pessoal Curti muitíssimo Espero bem que tenham gostado pessoal Não se esqueçam um like Favorito Compartilhe o próximo pessoal Até a próxima pessoal Fui